Olá, essa aqui é a Maria. A Maria tinha artrose grau 3 até que a gente chegou na vida dela e hoje ela está aqui para receber a sua alta e ela vai contar a história dela. Eu sou Aparecida Chicado, estou terminando o meu tratamento do meu tornozelo com o Rafael. Eu conheci ele através das redes sociais e acreditei. E hoje estou tendo a minha alta. Meu pé não podia nem pisar, latejar, doía muito. Mas graças a Deus e o profissional, estou joia. Então, para quem vê e acredita, o resultado é esse. A gente chega no final para fazer o vídeo da alta dela. E o resultado é esse aqui. Felicidade!